Nós estamos na propriedade da família Crowley, Crow Valley, especializada na criação e produção de leite da raça holandesa. Estamos em Hastings, província de Ontário, no Canadá. E aqui tem de especial, esse conjunto todo foi inaugurado em 2017, aqui você tem as vacas, todas premiadas, você tem a premiação dessa fazenda, que é uma das grandes referências na produção do gado holandês, mas tem tudo muito semelhante a tantas outras fazendas de criação leiteira aqui no Canadá. As famílias se envolvem completamente em todo o sistema de produção. E uma outra característica importante, na recepção de onde nós estamos, nós temos a ligação direta com o barracão de produção, que nesta fazenda é todo ele robotizado. A Crow Valley é uma das fazendas fornecedoras de embriões de gado leiteiro para o Brasil por meio do grupo Cemex. Em fevereiro de 2017, foram inauguradas as novas instalações da propriedade, mais modernas e espaçosas, com duas unidades de robôs. Tudo muito bem arejado, de forma a garantir conforto e bem-estar a quem passa o tempo todo no celeiro. As novilhas e vacas são tratadas livres, em baias individuais, sem estresse para comer, repousar e, na hora certa, caminhar até o local da ordenha. Uma mão na roda para o time de John e Cynthia Crowley, que cuidam do rebanho com a ajuda de dois filhos e dois colaboradores. O trabalho ganhou mais flexibilidade na ordenha de 110 vacas, tratadas em sistema de freestall em cama de areia. Ter liberdade e mais conforto significa menor risco de doenças, como a mastite e longevidade. O investimento deu tão certo que uma terceira unidade de robôs já está no planejamento da família Crowley, que pretende dobrar o número de animais em ordenha. Tudo para encher os olhos dos produtores brasileiros convidados pela CEMEX para conhecer, nos estados de Quebec e Ontário, a realidade das fermes leiteiras, como são chamadas as fazendas de leite no Canadá. O doutor Flávio Junqueira, um dos coordenadores do TUR, destaca a tendência canadense de adotar esse sistema de manejo. Uma nova realidade aqui no Canadá, muitas fazendas mudando do sistema de traestall para o sistema de freestall com ordenha robotizada. Ou seja, realmente é o futuro que chegou para eles. Na verdade, a maioria das fazendas que estão fazendo novas instalações estão indo para esse tipo de operação. Freestall, cama de areia e ordenha robotizada. Com os robôs, o dia a dia tem três turnos de ordenha. A fazenda aumentou a produção e, como destacou John, melhorou a qualidade do Uber e das vacas, já que as máquinas estimulam um maior fluxo de sangue correndo nas veias. Cynthia, que cuida da contabilidade e do registro dos animais, conta que os robôs mudaram a rotina dela. Antes, eu tinha que fazer as ordenhas em horário marcado. E já não preciso mais. Meu foco agora é fazer com que as bezerras tenham um melhor começo para se tornarem animais produtivos na vida delas mais tarde. O time trabalha focado na produção de sólidos. No Canadá, a indústria é muito exigente e paga ao produtor mais pelos índices de gordura e proteína do que pelo volume de leite no resfriador. John Crowley explica que o consumidor está bem informado da composição dos produtos que consome. As pessoas sabem que o leite de qualidade é separado em manteiga e proteína e temos que caminhar nesse sentido. A Crowley tem foco na conformação dos animais. John é profundo conhecedor do assunto. Já julgou em exposições em 15 países, um deles o Brasil, onde atuou duas vezes. No Canadá, foi jurado na segunda maior do holandês no mundo, a Royal Winter Fair, em Toronto, em 2013. Ele insemina a vacada com metade do material genético de touros provados e metade de touros genômicos, que são avaliados por mapeamento genético no DNA. Mas sempre buscando o equilíbrio na escolha dos touros mais bem avaliados para tipo e produção. Do total do rebanho em lactação, 44 vacas são classificadas como excelentes, das quais 17 são excelentes múltiplas, aquelas que permanecem excelentes durante partos seguidos. O rebanho conta ainda com 64 vacas muito boas e 8 boas para mais. Fazenda Crowley Holstens, município de Hastings, Ontário. 110 vacas em lactação, em área de 526 hectares. Dois empregados. Tipo de instalação, freestyle, em piso de cama de areia. Lactação anual em 305 dias, 11.800 quilos, média por animal. A lactação média diária, 40 quilos por animal, com 4,3% de gordura e 3,5% de proteína. глаз do sua honra. O pensador pode também ser realizado no início da sua disposição. Basta também ser revisada pela sua piscinaronização. Obrigado.